Bem-vindos ao Banho de Estrogênio, meu nome é Mayra Della Roque, sou ginecologista e obstetra. Se você ainda não me conhece, dá um segue o canal, segue aqui com a gente, vocês vão ter um monte de informação. A gente fala sobretudo da saúde da mulher, meu foco é maior pra obstetrícia, mas tem sempre surgindo alguma coisa de gineco no meio do caminho pra gente falar com vocês. A gente toda semana tem um vídeo novo, de vez em quando a gente traz um convidado, e esse mês a gente tá com uma convidada ultra especial. A gente tá em agosto, é o mês da amamentação, e aí a gente tem que falar sobre a amamentação. Pra falar de amamentação, nada melhor do que juntar a minha experiência como obstetra com a experiência de alguém que tem muito mais experiência nisso do que eu, que é a Tainá. Ela é enfermeira, ela é consultora de amamentação, ela só trabalha com isso. Se vocês ainda não viram, a gente já gravou alguns vídeos falando sobre o que fazer pra cuidar da mama durante o pré-natal, o que fazer depois que o bebê nasce pra manter esses cuidados com a mama, como é a tal da pega correta e como saber se isso tá acontecendo. E agora a gente vai fazer um vídeo, uma série deles, porque é o que mais temos por aí na amamentação, falando sobre os mitos da amamentação. Sim, a amamentação tem um milhão de mitos, é o que a gente mais escuta. Provavelmente a Tainá tem pesadelo todo dia, porque deve ser só isso que ela escuta o dia inteiro. Então hoje a gente veio aqui pra desmistificar. Tá, vamos começar então a falar sobre os mitos da amamentação. Bem-vinda de novo, Tainá. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo. E vamos começar a falar dos pesadelos das consultoras de amamentação. É um pouco do pesadelo do obstetra também, tá galera? Porque chega aos montes pra gente. Acontece que elas só trabalham com isso. Então assim, elas escutam diariamente a mesma coisa de 800 mil maneiras diferentes. Então, chega de mito. Vamos quebrar isso. Evidência científica, galera. Ninguém aqui tá inventando nada. Não é da minha cabeça, nem da cabeça da Tainá. Não é o que eu acho, nem o que ela acha. É o que a ciência fala. Vamos pros mitos? Então, parte 1. Fica com a gente que tem mito pra caramba pra gente falar. Tainá, vou te jogar um mito e aí tá contigo, hein? Tudo bem, vamos lá. Passou a bola. Passei a bola pra você. Gente, a gente pode começar com o mais clássico. Meu leite é fraco. Não alimenta. Olha, isso é um clássico dos clássicos, gente. Primeira coisa, não existe leite fraco. Nenhum leite é fraco. O seu leite é personalizado para o seu bebê. Ele é espécie específico. Então, ele é feito pro seu bebê. Então, não existe essa de leite fraco. As pessoas associam que seu leite é fraco porque o bebê chora muito. Inclusive, é a única forma dele se comunicar, tá gente? Se o seu bebê falar, você sai correndo. Porque ele só sabe chorar. Então, se ele tiver com frio, ele vai chorar. Se ele tiver com dor, ele vai chorar. Se ele tiver com fome, ele vai chorar. Se ele quiser botar, fazer cocô, tudo isso pode trazer desconforto pro bebê e ele vai chorar. Então, isso não quer dizer que o seu leite é insuficiente, ou que o seu leite é fraco. Também, porque o bebê não tá ganhando peso, existem outros fatores. Nosso olhar tem que ser muito mais amplo. Então, se a pega tá correta, quanto você tá oferecendo esse peito, tem várias outras coisas que a gente precisa olhar. Mas eu tenho certeza absoluta que leite fraco não é o caso. Não existe. Leite fraco não existe, gente. Às vezes eu fico me perguntando, da onde saiu essa ideia de que a produção do leite faz ele ser fraco? Assim, o que faz o leite de uma mulher ser fraco e o leite da outra mulher não ser fraco? Me conta aí nos comentários, você que já ouviu isso, o que que te fez pensar que o seu corpo não produz pro leite ser fraco? Né? Isso não faz muito sentido. Tipo, tem um hormônio, tem nutrientes no seu corpo, tem água no seu corpo, tem gordura no seu corpo. Por que que o seu leite vai ser fraco? Sabe, assim, não consigo entender. Tá aí, é uma coisa que eu não consigo entender, mas é uma das coisas que a gente mais escuta, tá? Então, não existe leite fraco. Aqui, ó. Bem grande. Não existe leite fraco. Certo? Mito número dois. Eu tenho um peito pequeno. Por isso que eu não produzo leite. Ixi. Olha, gente, eu sou a prova viva disso, tá? Amamentei exclusivamente. Amamentei até três anos e dois meses da minha filha. E, gente, não tem nada a ver, tá? É claro que existe uma diferença entre as mamas, então você pode produzir mais leite de um lado do que do outro, mas isso não quer dizer que porque você tem peito pequeno, você vai produzir pouco leite. Se você tem peito grande, você vai produzir mais leite. Na verdade, o que vai diferenciar um peito do outro é a quantidade de gordura. Então, não, isso quer dizer que a sua capacidade de produção vai ser menor ou maior, tá? Então, o tamanho do peito não interfere em nada na sua produção. Absolutamente nada, gente. Pelo amor de Deus, não faz sentido, né? É mais uma coisa que não faz sentido nenhum. Até porque, aí a gente entra no mito três. É bom que um já engatilha no outro. A gente entra no mito três, que é a questão de meu peito tá murcho, então não tem leite aqui. Dá no mesmo da questão do peito pequeno, né? Assim, não é estoque, galera. Não importa se você tem um tamanho 48 de peito, tem muito leite guardado ali. Isso não existe. Idem, idem pro peito murcho, né? Meu peito é murcho? E aí? Então, na verdade, a mulher fica com aquela ideia de que ela viveu em sua apojadura, né? Então, fica com aquele, normalmente, né? Aquela sensação de mama mais densa, mais pesada, uma produção mais acerbada. O corpo ali tá entendendo a demanda do bebê. Então, há uma produção maior, tá? Então, isso acontece, é muito comum acontecer. E a mulher fica com aquilo na cabeça, porque ela consegue ver o leite, ela consegue ver aquele vazamento, porque o corpo tá entendendo ali o que tá acontecendo aí da produção do que o seu bebê precisa. Só que isso vai passando tempo, o corpo vai entendendo a demanda do seu bebê. Gente, o corpo é perfeito. A fisiologia é perfeita. Entendeu a demanda do bebê? Tudo que, em excesso, pode trazer malefícios. Então, o corpo começa a produzir o que o seu bebê precisa. Salvo exceções de hiperlactação, tá, gente? Uma outra situação. Mas o corpo começa a entender a demanda do bebê, e aí ele começa a produzir exatamente o que o seu bebê precisa. Então, aquele peito que era, às vezes, muito cheio, muito pesado, começa a ficar mais murcho. E aí tem aquela sensação, meu Deus, eu não tô vendo mais vazar, tô entendendo, meu peito tá murcho, o que aconteceu? Meu filho não tá ganhando peso. Não, gente, não é nada disso. Na verdade, o seu corpo se adequa à necessidade do bebê, e 80% do leite é produzido durante a mamada. Não é para ter estoque. Então, não é porque você não está vendo leite, que ele não existe. Na verdade, durante a mamada vai ser produzido, o seu bebê vai consumir, e depois o seu mamão vai continuar flácida, tá? Salvo exceções de que o bebê não tá ganhando peso, sua produção tá muito baixa, você tá vendo que a quantidade de xixi, de fralda está diminuindo. Aí precisa ser uma outra investigação. Mas é muito comum essa sensação de peito murcho, e que acabou o leite. Não acabou. Tenha em mente, 80% do seu leite é produzido durante a mamada. Não é para ter estoque. Combinado? Não é para ter estoque. E acredita, depois que para de ter o maldito do estoque, facilita... Comemoramos. Facilita tanto, gente. Não é maneiro aquela sensação daquele peito cheio, que vaza o tempo todo, e dói quando o bebê... Sabe aquela coisa assim, de hoje meu filho dormiu mais, e você acorda com aquela mama doendo? Aquilo não é legal, sabe? Então não é para esperar aquilo. Não tem como o seu bebê estar sendo alimentado com a produção correta para ele. Que bom que o seu peito está murcho. Significa que seu corpo aprendeu mais rápido do que o da vizinha, o quanto o seu filho precisa. Certo? Então esses foram os três mitos que a gente desmistificou hoje. Mas semana que vem tem mais mito. Então fica aqui com a gente, que semana que vem a gente vai discutir outras pequenas coisas e grandes também, que vocês saem escutando por aí. Certo? Beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.